...do Campeonato Brasileiro de Motocross, meu pai investiu dinheiro e comprou a CRF230 pra eu poder correr no Brasileiro, que eu contava com o apoio de um patrocinador e esse patrocinador pulou fora, entendeu? Aí meu pai comprou essa CRF pra mim e aí a gente preparou ela nas pressas, né? E aí testando ela na pista eu vinha estourar o ligamento do joelho, onde eu sentia muita dor, o joelho saia fora muito fácil. E aí fomos lá, fomos pra primeira etapa do Brasileiro de Motocross, em Cornelio Procopo, que foi a corrida onde eu andei machucado, né? Uma pista bem técnica, bem cheia de canaleta, então bem complicada pro meu joelho. E graças a Deus, sem ter acertado muito bem a moto, relação, essas coisas todas, consegui fazer um terceiro lugar, né? Na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross eu acabei tendo uma queda muito feia, virei pra frente numa descida de um triplo, batindo um buraco numa reta e virei pra frente, e aí eu tive que parar com o Campeonato, né? Porque eu machuquei, então eu não pontuei naquela etapa. O Campeonato Mineiro de Motocross eu fui bem colocado na primeira etapa, não me lembro certinho qual foi a minha colocação, foi entre os cinco. E aí eu fui pra segunda etapa do Campeonato Mineiro. Nessa segunda etapa eu tava sem CRF 230, eu tava sem, que eu tinha vendido a minha. E aí eu retornei pra última etapa do Campeonato Mineiro de CRF. Larguei em último e vim a buscar a segunda colocação até o final da corrida. Ficando em terceiro no Campeonato Mineiro de Motocross, faltando uma etapa. Então, acho que minha chance teria sido muito grande se eu tivesse pontuado as três etapas de ser campeão mineiro. Mas não foi dessa vez. Sim, o Campeonato Paranaense, era júnior até 18 anos, graças a Deus consegui ser campeão paranaense de motocross nessa categoria. Em meio de pilotos que eram da minha idade, né? Muito fortes, piloto, até na primeira etapa um piloto de brasileiro, disputei com ele de ponta a ponta, né? Acabei perdendo a colocação pra ele, faltando duas voltas. E é isso aí, cara. Graças a Deus, ano passado, consegui vencer quase todas as provas em primeiro lugar do Campeonato Estadual de Motocross aqui do Mato Grosso do Sul. E sendo campeão nas duas principais categorias, MX1 e MX2. Aí eu terminei o campeonato como dava, com muita dor. Altas corridas chorando de dor por ter batido no meio da prova o pé no chão, o joelho. Então, fui mais pra cumprir a tabela do campeonato. E aí, cara, foi isso. Graças a Deus consegui ser campeão. Fiz a minha cirurgia em janeiro. O médico falou que era seis meses no mínimo pra eu voltar a andar devagar. Entendeu? E ao total, são oito meses pra cicatrização de toda a cirurgia ficar pronta. Eu faço retorno todo mês, de mês em mês, no meu médico em Campo Grande, o doutor Paulo. Ele é especialista em joelho. E agora eu tive uma última consulta com ele essa semana. E aí, ele pegou e me liberou, né? Eu tô andando de bicicleta e tal. Tô fazendo o básico do preparo. Tô aproveitando pra dar uma descansada. Eu tô só com a R$250, a gente vendeu a R$450, R$230. Entendeu? E tem que esperar. Ele falou que eu não posso correr na rua ainda, que não é bom. É pra eu esperar. Ele me liberou. Agora, antes eu tava fazendo fisioterapia, né? Ele me liberou agora pra fazer academia. E aí, eu tô fazendo a academia. Ano passado, foi feita a etapa do estadual de motocross aqui na minha cidade. Onde eu estava com pouco preparo, né? Devido ao joelho machucado e tal. Eu não tava treinando com tanta constância. E, graças a Deus, consegui ficar em segundo atrás do Carlos, né? Show de bola. Corrida espetacular. É um estadual aqui dentro da nossa cidade. Uma das melhores pistas do estado. Como todos os pilotos dizem. Estrutura fenomenal. E agora vai ter, sim, o brasileiro de motocross aqui. Nova Alvorada, né? Vai estar sendo sediado. E eu tô muito triste, pois eu não vou poder correr, né? Mas, vamos lá. O prefeito me entende. Todos os meus patrocinadores me entenderam. E é isso aí. Galera, público, todos que quiserem estar presentes. Todos bem-vindos aqui. Estrutura fenomenal do brasileiro. E vai ser um show. Promete grandes emoções aqui. Entendeu? E vamos lá. Vou pra assistir. Vou estar ali pra torcer pra galera. Pra dar força pros nossos pilotos. Pro piloto Diego Pique aqui da cidade. E vamos lá. Ano que vem, se a gente tiver outra oportunidade de ter corrida aqui. Vamos acelerar. Vamos acelerar, porque eu vou ter seis meses de treino. De muito treino. E vamos lá. Obrigado.